oi, tudo bem? oi, tudo bem? oi de brigadeirinho ai? sim pô, que legal a gente passou aqui eu estou com o meu filho no carro e eu passei ele viu né ficou com vontade só que poxa, eu acabei esquecendo a minha carteira não sei se você consegue ver um caminho aí eu trago para você dinheiro, depois 1, 2, 3 quanto custa? 4 1, 3 aí eu trago para você tá bom Deus abençoe você sempre costuma ajudar as pessoas? sim que legal você é um bom coração né sim que legal e deixa eu te falar para você uma brincadeira que estou fazendo com você é um teste social a nossa maior intenção é te abençoar pela sua atitude pela sua boa ação que hoje em dia está difícil né as pessoas ajudar o próximo então tem um amigo meu ali que está com a câmera a gente pode conversar um pouco com você? pode pode? pode beleza então tudo bem? tudo bem? como que é seu nome? Kellen prazer, sou o Dinho esse é meu parceiro Elias parabéns viu? pela sua atitude a gente fica muito feliz né quando dá certo como a gente está nessa luta aí todo dia ajudando as pessoas na rua a gente gosta de fazer muito a gente gosta de fazer muito teste social teste de honestidade e como eu te falei não é todo mundo que ajuda sim é todo mundo que tem um bom coração é que pensa no próximo a gente fica muito feliz quando dá certo é de encontrar pessoas né igual você que está na batalha e está pensando no próximo também quer ajudar? quer ajudar? o que? eu já penso que você me disse sempre um pouquinho e se fosse real? eu tenho um neném então quando ele quer as coisas eu sei que não dá para esperar para depois ou achar outra coisa a criança quer na hora né sim que legal e é por isso que a gente está aqui né para deixar os parabéns para você que você continue firme na luta aí nunca desista dos seus sonhos dos seus objetivos ou estar aqui no semáforo eu garanto que não é fácil né recebe bastante não às vezes na cara e fecha vírgula né pessoas às vezes mal educadas acontece bastante né acontece às vezes as pessoas elas não querem nem responder ou elas só fecham vidro ou elas falam mais com dentro ou só me ignoram não importa em você não querer contar eu acho que não é obrigado eu estou vendendo você não é obrigado a comprar mas eu acho que a educação ela vem de casa não custa você me dizer não hoje eu não quero obrigada tá bom às vezes as pessoas falam duas vendas eu vou ser gentil sabe né não importa se você não vai querer comprar eu estou ali oferecendo às vezes eu vendo tudo às vezes eu não vendo nem nada mas eu acho que você ser gentil com alguém que está trabalhando é o que importa às vezes anima o dia da pessoa sim e é isso que é muito legal né nos nossos vídeos pra você que assiste a nossa maior intenção é incentivar as outras pessoas a estar ajudando ao próximo sim e sim também ser um pouco mais gentil um pouco mais educado pensar no próximo pensar na pessoa que está trabalhando na rua que não é fácil né que não é algo fixo né então foi o que você falou às vezes você vende tudo tem dia que você não vende tanto mas mesmo assim você está aí com sorriso no rosto né está sendo bem educado está ajudando o próximo então você é um belo exemplo viu obrigada a gente ficou muito feliz parabéns viu que Deus continue aí iluminando a sua vida e que dê tudo certo na sua vida eu também tá bom tá bom Kelly parabéns que Deus abençoe você eu abençoar um ser humano incrível é isso que a gente precisa de ser humanos assim e estar disposto a ajudar o próximo na verdade eu garanto que você já passou também por isso né já alguém já te ajudou na verdade então você coloca no lugar da pessoa na verdade isso daí é um dos ensinamentos né de Deus né é ajudar o próximo então você tá fazendo isso muito bem sim é ajudar sem querer nada em troca sem querer nada em troca que isso que é muito importante até então era uma câmera escondida né então você fez sem querer nada em troca só que ele poderia voltar e me pagar ou poderia não voltar ou comprar mais né no caso comprar mais e é o seguinte vou fazer uma pergunta pra você quantos tem aqui? 40 40 quantos que dá 40? 100 reais 100 reais então é o seguinte aqui você vai comer tudo né Dinho? vai comer tudo ela vai levar tudo tá ela vai levar tudo ela vai levar tudo ela vai levar tudo ela vai comer a chocolate que tem um azar 100 reais né 100 reais é seu muito obrigado de nada Deus abençoe agora Dinho ó você vai ter que dar conta disso aqui hein isso é todo regime doido de brigadeiro hein Deus abençoe tá bom a caixinha é sua né você vai ter que levar né a caixinha tem que levar a minha caixinha amém amém deixa vamos fazer o seguinte deixa um recado com as pessoas de casa fazer o bem igual você fez olha pra câmera bom o importante sempre que Jesus nos diz é ajudar o próximo ter empatia então sempre que vocês puderem fazer ajudar ou compartilhar algo que seja um bom dia ou um tudo bem como vai seu dia porque as vezes não precisa ser um dinheiro ou comprar tudo como eles fizeram se vocês comprarem um de alguém que está vendendo vocês já mudam o dia dessa pessoa e eu queria agradecer a eles ao canal a vocês que assistem muito obrigada vocês estão fazendo o meu dia muito mais feliz legal olha o que você falou é assim né você apenas deu um brigadeiro pra ele né a gente vai te dar quarenta ah sério? é mentira nossa sério que vocês vão me dar é seu nossa agora você vai vender vai tirar 100% do lucro nossa obrigada vai pegar uma desurbana é seu tá bom esses 100 reais é de coração pra você tá bom em meu nome em nome do Dinho em nome do canal e de todo mundo que assiste os nossos vídeos esses vídeos que a volta ficou emocionada esses vídeos acontecem porque as pessoas que assistem o nosso canal pensa que não só de assistir já está nos ajudando entendeu porque graças a Deus a gente ganha um anúncio então você assistindo a gente você já vai estar ajudando não é PITS que vai ajudar a gente não é nada é só assistir o vídeo compartilhar já vai estar nos ajudando a gente ajudar pessoas igual você pessoas humildes de bom coração que falta isso hoje no mundo o mundo hoje é tão sujo ter pessoas com caráter limpo é difícil de encontrar e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa seu like deixa seu comentário deixa o comentário pra Kelly vai ver deixa comentário pra ela que ela vai estar vendo comentário por comentário vai ser pra você os comentários não é nem pra mim nem podinho comentário é pra você porque o vídeo é seu entendeu não é nem nosso então é isso gente deixa comentário pra Kelly é uma frase de incentivo porque eu garanto que você colocando uma frase bonita ela vai ler ela vai gostar muito né sim e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo vai no instagram do Dinho da Hornet vai no meu instagram Elias motovlog se inscreve no nosso canal e é isso gente espero que vocês tenham uma boa semana aí fica todo mundo com Deus e até no próximo vídeo